Salve rapaziada, tudo tranquilo? A gente tá falando do Rocksley do canal Rocking Game Hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um box No caso aqui é uma fonte da MSI Que eu comprei na loja da Kabum rapaziada Ela, como vocês já sabem né, a Magazine Luiza Comprou ali o Kabum, então acaba vindo ali Na embalagem da Magazine Luiza Eu comprei essa fonte aqui num preço ali bem bacana Lançada na promoção, com cupom de desconto Também, eu vou tá deixando o link na descrição Pra vocês aí, eu vou tá abrindo ela aqui e mostrar pra vocês Todos os detalhes dessa fonte e também como Fazer a instalação dela ali, pra vocês Identificarem aí os cabos certinhos A embalagem dela veio apenas aqui nessa sacola Não veio caixão nem nada E aqui está então a nossa fonte rapaziada Modelo ali Magne A650BN Ela tem aqui o selo 80 Plus Bronze A eficiência dela então fica acima de 80% E está aqui então a nossa fonte Aqui atrás também tem algumas informações aqui dos cabos Tudo certinho, eu vou tá mostrando pra vocês aqui também Como identificar esses cabos Como vocês podem ver, ela está totalmente lacrada Eu vou tá abrindo ela por aqui, né Tirar esse plástico dela aqui em volta Ela não tem selo, tá rapaziada É pra abrir ela só vocês fazerem assim E aqui vem o guia, né O manual ali certinho Mostrando pra vocês ali a questão ali dos cabos Aqui veio também mais um outro guia aqui também Interessante que ela já veio aqui com o cabo também, tá rapaziada Então ela já vem com o cabo ali que você liga diretamente na sua tomada Um lado ali é a tomada, né Padrão de 10A, né Aquele pininho mais fininho mesmo E vem um cabo aqui bem resistente Bem comprido também E esse outro lado aqui é onde você encaixa ali na fonte Então você não vai precisar de comprar o cabo, né Ele é bem comprido, cerca de 1,90m 2m ali mais ou menos Ele é bem comprido E aqui está então a nossa fonte, apesar Aqui na caixinha veio também os parafusinhos, né Esse outro saquinho aqui Ela veio aqui bem protegida com essas espumas E veio aqui nessa sacola Eu vou tá desenrolando aqui os cabos Pra mostrar pra vocês aí certinho Como vocês identificam aí os cabos E fazem aí a instalação certinho Aqui na fonte, né Já podemos observar aqui que é um fan básico, né É um fan ali bem básico De 12cm Pra poder estar refrigerando ali a fonte Ela tem um logo marca dela aqui, né O dragãozinho aqui da MSI Aqui na parte de trás, né Como já podemos ver Tem um botãozinho liga e desliga Ela não é chaveada, né Pois é, aquela que tem a chavinha Pra você virar ali Pro 110 e 220 Que é um ponto muito positivo, né A maioria das fontes boas Já vem assim dessa forma Então você pode estar ligando ela Tanto no 220 como no 110 O cabo da fonte é só vocês conectarem Assim dessa forma Encaixa ele bem aqui por completo Aqui também ele tem um selo aqui de garantia, né Lembrando que essa fonte tem 5 anos de garantia pela MSI É um ponto muito positivo também para ela Aqui vem escrito MEG, né Vem escrito um MSI bem sutil aqui também Aqui nessa parte de cima aqui também Tem mais algumas informações aqui Das voltagens dela certinho Aqui nesse outro lado também Da mesma forma Coloquei essa placa-mãe básica aqui, rapaz Só pra poder já ir identificando os cabos aqui pra vocês E fazer a instalação dela de uma vez Pra caso você tenha dúvida E na hora de conectar os cabos certinho Neste caso os cabos delas são bem compridos, rapaz Tem cerca ali de 60cm Esse aqui é o cabo mais fácil de identificar Que é o cabo que vai aqui na alimentação da placa-mãe É um cabo de 24 pinos Como pode ver, todos os cabinhos aqui são pretinhos Ela possui também aquela malha, né Que protege aqui o cabo É um ponto positivo Porém, é apenas este cabo aqui de 24 pinos Que possui essa malha Os outros modelos não possuem a malha aqui Pra poder conectar ele aqui na placa-mãe Vocês olham aqui o lado da travinha Olham o lado dessa travinha aqui também Vocês olham aqui sim E conectam ela dessa forma assim Nunca fazendo um movimento nessa posição Vocês fazem ele nesse jeito assim Pra poder estar encaixando ele, né Se vocês tiverem espaço dentro do seu gabinete E quiser encaixar ele dessa forma, né Colocando aqui até mesmo a mão aqui na parte de trás Pra poder encaixar melhor É bom pra forçar menos ali o conector Caso você vá tirar Você precisa apertar então esse conector E fazer o mesmo movimento Nessa posição assim Pra poder tirar o cabo em segurança Então é só encaixar ele assim dessa forma Fazendo este movimento Que ele já encaixa e trava aqui A travinha certinho Já nas outras conexões aqui Ela possui aqui uma conexão 6 mais 2 Lembrando que essa conexão aqui É para a placa de vídeo Ela vem escrita aqui também É PCI Express, né Ela tem aqui o split também Pra poder estar ligando Em placas de vídeo Que utiliza duas conexões Dessa de 8 pinos Ou uma de 8 pinos Ou com mais outra de 6 pinos, né Pode ser assim também Dá pra você estar ligando ali normalmente 8 pinos com mais 6 Ou 8 pinos com mais 8 Lembrando também que tem um limite Como essa fonte aqui Tem apenas um cabo Vindo direto da fonte, né Que é esse daqui PCI Express Você não pode estar ligando ali Uma placa de vídeo Que consome muita energia Como uma 3080 Uma 4080 Assim por diante Então placas de vídeo Que tem o consumo ali Até 200, 250 watts no máximo Vocês podem estar utilizando aqui Essa interligação dessa forma Mas caso você tenha Uma placa de vídeo Que consome mais do que 250 watts Eu não aconselho Pegar uma fonte assim Com apenas um cabo desse, né De preferência para a fonte Que tenha pelo menos Dois cabos desse Vindo direto da fonte Porque você vai ligar esse aqui Num conector de 8 pinos E ligar o próximo Num outro conector também De 8 pinos Eu vou estar colocando Essa placa de vídeo aqui Uma RX 580 Modelo original Pra poder estar fazendo O teste aqui pra vocês Só vocês olharem aqui O lado certinho Ele tem a trava aqui também Tomem muito cuidado Pra vocês não confundirem Essa conexão aqui 6 mais 2 Com essa outra conexão Que tem aqui Que também é de 8 pinos Como vocês podem ver São bem semelhantes Porém, essa conexão aqui Ela vem escrito CPU E ela é 4 com mais 4 Essa conexão 4 com mais 4 Ela vai aqui na placa mãe Geralmente ela fica aqui Nessa parte esquerda Ou nessa outra parte aqui Como nessa placa diziam E vocês coloquem então Essa parte aqui do CPU Lá Não coloquem Forcem ela aqui nessa parte Porque vocês podem Identificar a sua fonte Ou o seu computador No caso Essa daqui De 6 com mais 2 Virando uma conexão De 8 pinos PCI Express Você liga na placa de vídeo Mesma coisa Você olha aqui O lado da travinha Olha aqui O lado da travinha E encaixa ela Junto assim Dessa forma Ok Ela vai ficar Esse split aqui Se vocês quiserem Vocês podem estar colocando Aqui um negocinho Pra amarrar Tipo assim Pra poder ficar ali Mais juntinho Os cabos E essa outra conexão Que eu acabei de mencionar Pra vocês Se sua placa mãe Utiliza uma conexão De 4 pinos Para o processador Para o CPU Você vai utilizar Apenas uma conexão Dessa Onde tem escrito ali O CPU Mas se sua placa mãe Utiliza ali Um conector de 8 pinos Igual a essa Você junta ele Assim dessa forma Lembrando Que é o conector 4 Com mais 4 Que vira ali 8 Ele tem a travinha Aqui também Vocês olham ali O lado da travinha E conecta ele Assim dessa forma E aqui são outras Conexões Rapazada Que tem aí Pra você estar ligando Aí no seu computador Neste caso Esse outro cabinho Aqui possui Duas conexões SATA Que você pode estar ligando Em SSD Em HD Ou controladores RGB também Que utiliza Essa conexão SATA Já esse outro cabinho Junto aqui Interligado É uma conexão Molex Que geralmente É utilizada ali Em alguns HD Muito antigo Ou se não Em controladoras Ou se não Em fãs também De gabinete Utiliza essa conexão Aqui Já essa outra conexão Aqui é um pouco diferente É para alguns disquetes Também Que é para computadores Bem antigos E neste outro cabinho Que tem nela aqui Possui mais conexões SATA No caso Veio aqui mais duas Mais três conexões SATA Que você pode estar ligando Ali em HD Em SSD Ou controladoras E mais uma conexão Alimolex Que você pode estar ligando Ali em fãs de gabinete Que utiliza essa conexão Para ligar aqui em SSD Em HD É só vocês olhar Aqui o lado certinho Ele tem um pique ali Ele não encaixa Do lado errado Então é só vocês olhar aqui E encaixar assim Dessa forma Que já vai estar alimentando Aqui o SSD Ou HD Então é apenas estes Os cabos que vem Então nessa fonte Não são muitos cabos Como eu mencionei Para vocês Para a placa de vídeo Ele possui apenas Um cabo deste Ele também possui Uma bitola Não muito grossa Como vocês podem observar A bitola aqui do cabo Ela é de 2mm Esse aqui para o CPU É de 2.2 Um pouco mais grossinho Esse aqui da placa-mã É 1.7 De espessura ali O cabo É uma fonte então É recomendada Então para setups medianos Nem intermediários ali Que você for estar utilizando Até mesmo uma 3060 Uma 4060 Uma placa de vídeo Igual a essa também Uma RX 6700 Placa de vídeo Como 4060 No máximo E uma 4070 também Não recomendo mais Do que isso Se você for estar utilizando Uma 4070 Ter preferências Em pegar até mesmo Uma da MSI Modelo ali com mais watts Porque você precisa Fazer as contas também Caso você esteja utilizando Um processador Que consome muita energia Você precisa também De uma fonte Mais forte do que essas Assim, beleza? Mas essa fonte É uma ótima opção Para quem está Com fontes aí Muito ruim no seu computador Ou para quem está Montando um setup novo Mediano, beleza? Vamos ligar aqui Para poder fazer o teste E ver se ela vai funcionar Normalmente Lembrando que Sempre que você for Estar ligando aqui No computador Deixe a chavinha virada Aqui no zero E deixe ela também Desligada da tomada, tá? Não esqueça de ligar Então o cabo Aqui na fonte Caso você ainda não tenha ligado E ligue também Uma tomada De preferência Que não esteja com mau contato Após isso Você liga aqui O botãozinho, né? Para a fonte Poder estar ligando ali E vamos ligar aqui O computador E ver se vai funcionar Normalmente Ok? Vamos ligar aqui agora E vamos testar Para ver se vai funcionar Normalmente Era isso então Apesar do que eu queria Mostrar para vocês Como vocês podem ver Está funcionando aqui Perfeitamente É uma fonte ali Bem bacana Bem custo-benefício Para setups medianos No caso aqui Eu testei umzinho Com essa RX 580 Que consome até Uma certa energia ali As voltagens Ficou bem estáveis Aqui o 0.8 Se manteve ali Sempre próximo De 1.8 mesmo A voltagem 3.3 Também se manteve ali A 3.28 No máximo 3.3 16 Então está bem tranquilo Também Está fornecendo aqui Energia Tanto para o processador Que está sendo renderizado aqui Quanto para a placa de vídeo Também que está fazendo Um teste básico aqui É uma fonte suficiente Então para setups medianos Com ótimo custo-benefício Era isso aí Que eu queria mostrar Para vocês no vídeo de hoje Um vídeo bem básico Um boxe teste Dessa fonte Beleza? Era isso aí Valeu Não esqueça De deixar seu like Se você ainda não deixou E até o próximo vídeo Tchau